Quase 3 bilhões de reais vão ser investidos em mobilidade urbana no estado de Pernambuco. O dinheiro vai ser usado para obras como a construção de corredores de ônibus e transporte em veículos leves sob trilhos, os VLTs. O anúncio foi em Pojuca, também em Pernambuco, durante a inauguração da plataforma P62, que vai operar na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Quando estiver em plena operação, serão produzidos 180 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás. 60 mil toneladas e 330 metros de comprimento. Essa é a P62, uma estrutura que levou três anos para ficar pronta e empregou cerca de 5 mil trabalhadores. Durante a cerimônia de inauguração, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil vai se transformar no maior produtor de plataformas de petróleo do século XXI, devido ao aumento da exploração do pré-sal, e destacou a importância de construir as estruturas com tecnologia brasileira. Essa plataforma possui 63% de conteúdo nacional, que foi uma das brigas que nós tivemos. Lutar para ter conteúdo nacional. Por quê? Por um motivo muito simples, porque conteúdo nacional é igual a emprego nacional. A P62 vai produzir, armazenar e transferir petróleo. Ela foi construída aqui, no estaleiro Atlântico Sul, mas vai ser instalada no campo de roncador, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ela tem capacidade de processamento de 180 mil barris de petróleo por dia. No complexo portuário de Suape, em Pernambuco, a presidenta Dilma também visitou a refinaria Abreu e Lima. A unidade terá capacidade de processar 230 mil barris de petróleo por dia. É uma das dez maiores obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, e será a maior unidade para a produção de diesel do país. A obra gerou mais de 44 mil empregos diretos. Nós voltamos a investir em refinaria no Brasil. Nós, com essa refinaria, estamos dando mais um passo para que o nosso país seja um grande produtor e um grande transformador de petróleo. Também foram anunciados investimentos de 2,9 bilhões de reais em mobilidade urbana para Pernambuco. 1,9 bilhão será investido na construção de corredores exclusivos de ônibus, veículos leves sobre trilhos, os VLTs, e um corredor de transporte público por via fluvial. Para a presidenta Dilma, as obras vão trazer mais qualidade de vida para a população. Se a gente não investir em mobilidade urbana, as cidades brasileiras vão virar o caos. Por isso que nós estamos fazendo esse investimento em VLT, fizemos aqui também em metrô, fazemos corredores de ônibus, porque as pessoas têm o direito, têm o direito de ganhar o tempo delas. Porque o tempo que você perde no transporte é um tempo morto.